Olá pessoal! Bem, estou aqui novamente para mostrar a vocês a minha liquidificadora, tá? É uma liquidificadora diferente, bem diferente. Eu achei tão interessante as coisas que vem nela e eu pensei em mostrar a vocês, tá? Aqui tem um folhetinho explicativo, tá? Que vem dentro da caixa. É importante e aconselhável você ler esse livrinho antes de fazer o uso da sua máquina, tá? E vem também a garantia que a empresa oferece. Essa tampa é uma tampa que você coloca na vasilha e leva a sua vasilha para o local que você quiser. Essa é uma tampa vermelha, também é para conservar, tá? E você pode levar para onde você quiser. Vem uma tampa vermelha e uma tampa azul. Sempre assim, uma tampa vermelha e uma tampa azul. Uma outra vasilha também vem bem embalada, tá? Eu achei muito interessante o fato de vir mais de uma vasilha e tampas também. E essa vasilha aí pode ser usada como copo. Você vai colocar aquela tampa vermelha ou azul e vai levar para onde você quiser. Essa é uma outra vasilha, tá? Ela vem com essa tampa assim, com esses furinhos. Eu acho que é para quando você bater chocolate ou algum grão. E você depois pode jogar por cima de alguma coisa que você queira. E aí você pode tranquilamente trocar as tampas, tá? As tampas cabem em todas as outras vasilhas. Essa outra vasilha veio junto com uma das lâminas da liquidificadora, gente. Essa é uma das lâminas, tá? São duas lâminas que vêm na liquidificadora. Você retira. Embaixo é onde você vai encaixar, tá? No aparelho e processar o seu alimento. E vem mais vasilha, gente. Ó, mais uma outra vasilha. Vejam que vem tudo bem embalado e protegido também. Vem esse anel também em volta da vasilha. Eu ainda não sei para o que serve, mas ainda irei descobrir. E essa, gente, é outra lâmina, tá? Essa é a segunda opção de lâmina que vem. Essa daí eu acho que é para triturar muito mais. Fazer sopas, purês. Veja que veio mais outra vasilha junto à lâmina. É muito, muito interessante, gente. Achei bem interessante o fato de vir várias vasilhas e o fato de vir várias tampas que cabem em todas elas. Agora é a máquina que processa tudo isso, né, gente? Olha só. A máquina, ela vem bem protegida, vem embalada. O corpo da máquina, da liquidificadora, é inox. Tem tudo bem protegido, tudo bem guardadinho. Ela tem detalhes preto e o corpo, a maior parte, é inox. E ela vem em somente um botão. O fio não é muito grande, é médio. Os pés da máquina são bem pegajosos. Provavelmente fixa bem o local onde é colocado. Então, gente, essa é a minha máquina liquidificadora. Não se esqueça de subscrever no canal para que você fique por dentro de todas as outras novidades que vêm por aí, ok? E me sigam também pelas redes sociais. Fiquem com Deus e até os próximos vídeos. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus